Pessoal, vocês querem o voto impresso ou continuando? Voto impresso! Voto impresso! Esse é o nosso objetivo, nós estamos orando para isso. Porque, presidente, analise uma coisa, nós passamos o cartão de crédito numa padaria, temos um comprovante que nós compramos ali. Quando nós passamos, entramos numa repartição pública, nós temos o comprovante que fomos lá. Mas quando nós vamos votar, é o nosso direito e é obrigatório votar, então o que acontece? Nós temos que ter em mãos um comprovante em quem votamos e quando nós votamos. O recado que fica é o seguinte, não temos que atender a vontade do povo. O político não fala sempre que o povo é soberano e devemos atendê-lo. Então, devemos atender o povo. Tem um sistema eleitoral onde você possa aferir, auditar o seu voto. E o que está aí, não é possível ser aferido. Então, eu, por exemplo, não confio nesse sistema eleitoral. E alguns falam que eu fui eleito nesse sistema. Fui eleito porque tive muito voto. Exatamente, o Brasil estava do teu lado. Foi roubado demais. Quem reclamou quando foi votar no 13 tinha o problema, mas reclamou muita gente quando foi votar no 17. Não é o primeiro turno. Ok? Exatamente. O presidente tinha que ser, cada tribunal tem o controle, não só o Brasil. Não, vai, vai. Vamos resolver o Brasil. Cada tribunal. Junto com o parlamento vai resolver isso. Sim, sim. E outra coisa, presidente. Ninguém acredita nesse voto eleitoral. Exatamente. E outra coisa. E devemos atender a vontade popular e ponto de vista. E com certeza em Deus. Tenho certeza que o parlamento vai nos ouvir. Isso é para tratar no início do ano que vem. E vamos tratar esse assunto aí. A gente vai ter o apoio lá e eu acho que a Moria quer isso também. Não podemos ter mais eleições complicadas em 2022. Já vem a turminha aí falar de Ah, queremos um centro, nem ódio para lá, nem ódio para cá. Ódio é coisa de marica, pô. Meu tempo de bullying na escola, porrada. Agora se chamar o cara de gordo é bullying. Já vem a turminha aí falar de Ah, queremos um centro, nem ódio para lá, nem ódio para cá. Ódio é coisa de marica, pô. Meu tempo de bullying na escola, porrada. Agora se chamar o cara de gordo é bullying.